...de novo, brigando pela branca de fora... ...o também era o transporte da Tereza... ...o também estava a ver... ...se bate ali... ...se risco como um beijo do carro... ...e estava a ver... ...bem, estava a fazer uma força no braço... ...é fixe, a mulher não podia ser mais original... ...não, não, não, não... ...vamos lá, Carmen... ...vamos lá, Carmen... ...ah é? ...ah é? ...pensávamos que estava fora do jogo... ...dá, vá lá... ...não, ainda, Tino... ...eu gosto da vestia na cabeça... ...eu gosto da vestia na cabeça... ...olha, eu estou agora todos os dias... ...vá lá, eu estou agora todos os dias... ...vá lá, eu estou agora todos os dias... ...baixa a perna... ...baixa a perna... ...ah... ...oh... ...mã... ...tino, repita o seu beijo... ...ah... ...ah... ...está mexendo... ...se é a primeira cabeça, Tino... ...foi assim... ...foi... 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 Meu irmão, é o meu irmão. Me diz que... Oh, querida, me faz, querida. Eu adoro beijinho já esquimou. É meu irmão. O que é isso? O que é que eu gosto? Estão todos em cima da mesa Ela está de meias Para chegar à Kelly Tino man faz tudo Tino Estás à vontade É este o teu beijo à Kelly? O que é isso? O que é isso? Quero-me um beijo Posso saber porquê que tens aqui uma cena e batam algo? Fui eu Era suposto que me dás Fui eu Retribui Ele tem uma forma estranha de dar beijo Já sei como é Faz desfensas Que é mais fácil Faz desfensas Que é mais fácil Não está muito assanhada Não é nada A próxima O calado está ali O calado está ali Não dói Vai ter ouvido a cara só o samba Não mexe Ele fez o que eu ia fazer Não vou ter ideia Mas tens mais duas bolas noutro sítio Agora arruma-lhe tua dele Atenção Flávia Não leis a minha O calado já acaba Não, eu não faço assim Olha a parte Olha Pera Pera lá Como é que é isso? Eu faço toda uma facinha Não fujas Não fujas O capim é rasa Não fujas Não 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 Foi bonito Não é sinal É sinal É sinal É sinal Não é sinal É sinal O que é sinal Eu quero dizer Quanto as saltos altos É mais ou menos assim É sim Ah Boa Ah, eu não vi! Foi aquele exato salvo. Pé no pé no pé. Flávio, repita o seu. Já, quer que ver? E tu me trouxe a palavra mesmo. Canário morto, mas não fazia... Agora temos de decidir, não é? Mas é votação conjunta, podemos reunir? Aguardem. Já foste ver a banana? Vou ver a banana.